Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. E aí, garotada da alegria, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Planeta Podcast, o não jornal, o programa mais infame do Brasil. Você que não está interessado em fontes, mas em notícias interessantes, vem com a gente. Agora, recados iniciais desse programa, é Bloco 7 Cervejaria, a cerveja que mais cresce no Brasil. Sim, eu roubei esse slogan da RedeTV. É uma cerveja artesanal do melhor tipo e da melhor qualidade. Você pode comprar ela aí com desconto de 5% no cupom do Planeta, entregue em todo o Brasil. Cervejas de todos os tipos aí, New England, IPA e muito mais. Então, não perde essa chance e toma lá a sua, tá bom? Depois me conta como é que foi. Segundo recado é as nossas comunidades aqui, Planeta Podcast Sobrenatural e Planeta Podcast Secreto, onde você vai ver trechos exclusivos dos meus papos aqui com o Huberto Rosso e com convidados. Além de ingressos stand-up promocional e produtos exclusivos, hoje também mandaram mensagem perguntando do casaco do planeta, tá certo? Vai lá dar uma olhada que tá bacana demais. E o curso da Vandinha, que tá vendendo adoidado aí, Segredos da Umbanda. Você que tem algum interesse nesse tipo de área, é um curso básico sobre a Umbanda, que você vai aprender os princípios, trabalhos, orações, canções e muito mais. Você, com certeza, vai se deleitar com tamanho e qualidade de produto, não é, Huberto Rosso? Lembrando que oferendas com o Bloco 7 já estão incluídas no cardápio. Esse kit maravilhoso. Sabe, Daniel, esse nosso programa aqui, o Não Jornal, virou um desabafo, virou terapia. Virou. A gente vem e conversa, o que a gente não conversa mais, que a gente não é mais amigo há muito tempo. Exato. Então, a gente aproveita pra conversar e desabafar aqui. A gente foi amigo. Foi, foi um curto espaço de tempo. Não, mas valeu porque a gente se encontrou pra fazer o projeto. Acho que a gente não precisa mais um do outro emocionalmente. Esse mês, não. Pode se virar como profissionais. Esse mês passado, a gente fez cinco anos de sócio. É mesmo? Desde o... Junho de 2017. O showzinho? Showzinho? Qual? É, do grupo do clube de stand-up, né? Tava lembrando esses dias, dos primeiros dias e tal, do Papila e tal, como foi legal. Foi legal, né, aquela fase. Foi uma boa fase stand-upica. Foi, eu acho que foi legal. Eu acho que foi muito importante pra mim crescer, assim. Mano, eu era muito cru. Porque, cara, não tinha como mesmo escrever e trabalhar e viajar ainda. Porque eu não fazia stand-up em São Paulo, fazia stand-up só... Eu lembro que eu, parar no Papila, fui implorando pra fazer show em São Paulo, né? Uhum. Eu fazia show Sorocaba, Votorantim, Tatuí. Esses eram os lugares que eu fazia e outros mais longe, mas eu comecei a melhorar ali. Principalmente quando eu virei MC, assim. Porque aí eu comecei a ganhar ferramentas diversas. Esses dias eu fiz... Sábado eu fiz show com a Cia. E aí foi muito legal, porque a pata tava muito boa. E eu fui fazendo interações durante os meus textos. E você fala, caralho, eu sei mesmo fazer isso, assim. E é engraçado como você vai aprendendo coisas, né? Por exemplo, tinha duas meninas aqui, bonitas, jovens, assim. E aí eu falei, meu, quero bater... Porque eu tava muito com o Dave Vatel na cabeça. O Dave Vatel, ele bate, mano, assim. E aí eu tava, tipo, começando a falar, eu preciso fazer mais essa arte do insulto, assim. Mas eu preciso saber como eu chego no insulto sem só ofender, né? Sim. Aí eu falei, puta, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, nossa, essas duas são muito bonitas, assim, tal. Parecem irmãs, mas elas não eram. Essas duas são muito bonitas, tal. Vocês são solteiras, tal? Somos solteiros, tal. Vou apresentar um amigo pra vocês, o Sol. Porque as meninas eram branca pra caralho, tá ligado? E aí as meninas começaram a rir pra caralho. Eu falei, é isso, tipo... Se você elogiar antes pra bater... Você consegue ganhar as meninas e a plateia em si, sabe? Porque vira inesperado também. Isso é uma técnica de persuasão, né, Daniel? Antiga e antiga, desses manuais e tudo mais. Que eu acho que faz sentido. É a manipulação do ser humano, de certa forma. É o encantamento do ser humano. Faz parte do que a gente faz no palco. Né? Mas o que eu ia falar mesmo do negócio do show? Sabe o que eu sinto? Que eu sinto que a gente sempre consegue certas coisas. Eu acho que o seu caminho é um pouco parecido com o meu. A gente sempre consegue, lógico, porque a gente se esforça, né? Porque a gente se inclina pra esse tipo de coisa. Mas essas coisas acabam vindo até a gente. Então, é importante pro nosso desenvolvimento ter, por exemplo, o show semanal. E eu sempre tive, né? Eu tive o Osas Comedy, depois tive o Comédia Império. Depois a gente teve os shows na época do clube do stand-up, do Radioativos. Agora a gente tá com o Root também. Então, sempre conseguindo manter uma frequência que nos permite evoluir. Mesmo que seja num ritmo menor do que a galera que tá loucamente fazendo mil shows pelo Brasil, tá ligado? Então, eu vejo isso no seu caminho também. Não sei se é uma coisa sobrenatural que eu tô puxando. Mas eu meio que eu sinto que a gente vai estar seguro. A gente vai arrumar uma maneira dos shows acontecendo. E foi só durante a pandemia que a gente teve realmente o problema que foi o vírus, né? Ainda mais que o último show que a gente fez, assim, organicamente, sem nada muito especial. Não era feriado, não era nada. A gente colocou 80 pessoas no Rúdio Escobar. E é muito doido, assim, como as coisas se alinham de vez em quando. Que foi o show mais cheio que a gente fez. Sim. E foi o dia que o Danilo Gentili resolveu aparecer. Sim. E foi muito legal. Foi muito do caralho. Foi um show muito legal pra todo mundo. Todo mundo foi bem. E foi um episódio especial pra mim, porque eu ia, mas o Danilo ia naquela posição, né? E aí eu falei, não, beleza. Eu espero, vai o Danilo primeiro. Mas ir depois do Danilo é um tipo de coisa que, assim, é muito difícil. Porque é o Danilo, ele já é foda, naturalmente. E é um cara de TV que a galera, tipo, não sabia que ia estar ali. Então, cria um alvoroço problemático pra eles, né? É, então, mas pra gente também no sentido de que, puta, como é que eu vou melhor, como é que eu vou ser mais interessante do que um cara que, porra, vai surpreender e vai mandar bem e tudo mais. E eu, cara, tava preocupado, assim, com o que ele ia ser. E não teve problema nenhum, né? A galera continuou no mesmo ritmo, mas foi muito do caralho, assim. Até no final, galera, tipo, de terminar o show e a galera continuar aplaudindo e gritando, assim, sabe? Foi um dia muito foda, sexta-feira. Gostei muito, assim. Mesmo com a garganta fodida. Saí, tipo, com adrenalina muito no alto, assim, sabe? Foi legal pra caralho e eu acho que todo mundo foi bem. E no final, tipo, o Camarim tava muito da hora. Tipo, o Danilo ficou um tempão lá depois contando histórias. Porque a gente é meio fã. A gente é meio fã. A gente é fã, né? Então, tipo, você quer saber o que aconteceu? Você quer saber uma história a mais? Você quer saber como é que foi aquela determinada parada que aconteceu que ele só pode falar pra quem é comediante? E é muito legal ver ele confiar na gente, assim, pra poder contar histórias de bastidor. Total. Porque ali é um negócio meio, uou, caralho. Então, a gente sai um pouco do lado fã e vira um pouco amigo, né? Que o Camarim oferece essa oportunidade, assim. E ele é muito legal. Ele foi muito generoso de ter ido até lá, fazer o show e tal. Muito do caralho da parte dele, em todos os sentidos. E é um tipo de coisa que ele não sabe o quanto aquilo faz diferença, né? Pra gente. Porque da mesma forma que da última vez eu chamei o Oscar pro palco e dessa vez eu fui depois dele. Quando eu chamei o Oscar eu falei, né? É muito especial pra mim sempre chamar o Oscar porque eu comecei a fazer por causa desses caras e hoje eu faço como eles. Então, é meio que as coisas deram certo. E essa sensação que, além de abrilhantar o show em todos os sentidos, ele passa pra gente também. Então, tipo, por isso que eu tava contando, né? De que, pô, foi muito do caralho e depois o Danilo, eu já tinha feito outros shows com ele e tal. Mas mesmo assim, e depois dele, ainda consegui ir muito bem, sabe? Eu saí do show com essa sensação que eu tô falando e eu mandei uma mensagem pro meu pai, tá ligado? Pra falar, porra, tô muito feliz e eu queria dividir com você porque eu acho que eu sou muito bom mesmo nisso que eu faço. E foi uma noite especial e, sabe, é doido porque por mais que, porra, eu faço isso há 10 anos, eu trabalho com isso há 12 anos, sabe? Mas sempre dá aquela sensação de que, será que é de verdade? Eu não sei se você tem isso ainda, mas pra mim nunca saiu, assim, sabe? Caralho, é de verdade pra caralho. Tipo, isso tudo que eu faço é muito especial e eu faço muito bem, eu faço parte de tudo isso que tá acontecendo, sabe? É, é muito da hora fazer o que a gente faz, na verdade. Tipo, é lógico que no percorrer do caminho você tem várias dúvidas, vários questionamentos, inclusive da sua performance, bababai, um monte de coisa, de vender ingresso, de se conectar com a galera e tal. Mas é, eu fico muito feliz quando eu lembro que, tipo, não vou parar de fazer isso ano que vem, tá ligado? Que é um longo run, assim, que eu vou melhorar isso cada vez mais e, tipo, é lógico que eu sinto falta de fazer mais show, sinto falta de escrever mais, eu tenho umas ideias de persona que eu percebo que eu tenho um caminho, eu achei um caminho. Tipo, teve um dia que eu fui, tinha uma festa que eu ia, que era uma festa mais elegante, assim, e aí eu ia direto do show. Acho que foi num sábado, num show da CIA. E aí eu fui vestido de blazer, camisa, calça social, sapato e tal, pro show. E você sabe que, parece idiota, mas a roupa, principalmente quando você tem uma pessoa pouco definida, ela te dá um poder, ela te dá uma imagem, ela te dá um negócio ali, que, por exemplo, a primeira coisa que eu falei no show foi, é, não, eu não sou filho do Dória. Em seis palavras, sete palavras, eu já arranquei um aplauso, tá ligado? E eles já entenderam, né? Exato. É perfeito, é exatamente o ponto que eu ia fazer. Porque se no seu Oi Boa Boa Noite, você já mostra pro público que você é doido, quer dizer, você não, né? Mas a persona que você apresenta é o louco. Quando o barulho entra e faz aquela cara de bobo e faz isso, e ele já apresenta, ó, esse cara é bobo, esse cara, ele vai falar de um jeito que se ele falar uma coisa muito boba, casa com a persona dele e isso resulta numa coisa muito engraçada, porque potencializa, ali eu apresento uma imagem que hoje eu não vejo ninguém assim, pelo menos não com esse objetivo, que não tem ninguém. Sim. E eu acho que tem um negócio a ser explorado, mas é aquela coisa, né? É, puta, é um saco botar a porra do terno, sabe? Todas as vezes, sim. Puta, chato pra caralho. Mas é aquela coisa também, porra, e aí? Foda-se que é chato. Talvez amanhã não precise mais do terno, como um dia você não precisou mais do cabelo. Sim. Mas na construção do bagulho, você precisa, porque você se apoia naquilo, você se lembra que você tá assim, sabe? As pessoas tão vendo que você tá assim. Você escreve baseado nisso. É. Vai ter algum dia que essa linha vai ser tão bem definida que não importa o que você vai tá vestindo. Exato. Que ela vai funcionar e que vai fazer sentido, que vai passar seu tom, sabe? E aí falta um pouco de show, sabe? Show, show, show. Porque as vezes a gente fica, mano, grava aqui, vai pra lá. É muito cansativa a nossa rotina, né? Mas eu acho que a gente tá no jogo. Eu acho que a gente tá no jogo. Eu nunca me senti tão bem, cara. Falando sério, assim. E aí eu fico... É muito louco quando a nossa mente funciona. Às vezes eu penso... Mas será que eu tô convivente, assim, que eu só tô fazendo show bom? Ou porque realmente melhorei? Ou porque agora realmente encontrei algumas coisas que... Do meu material que são prova de fogo, assim. E aí eu consegui salpicar elas de um jeito que... Eu não perco mais a plateia, a minha interação resgata quando eu preciso. Mas aí você fica... Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Aquilo que eu falei que a gente se inclina, mas as coisas acabam vindo até a gente também. Então, tipo, o fato de você tá melhor contribui pra que, de alguma forma, você vá bem no show lotado, sabe? Tipo, as coisas vão se encaixando. E eu acho que é isso que você tá sentindo agora, sabe? Eu acho que tem um número mágico no stand-up, que é dos 5 a 7 anos. O Bob Lee sempre fala isso. É horrível, o stand-up é horrível até os 5 anos. Depois você começa a se divertir, porque você começa a entender. Você começa a ficar confortável e tal. E eu sinto isso não só em mim, mas nas pessoas da minha geração, assim. Juliano uma vez já falou isso pra mim. Mas o Sartori, eu vejo muito isso. O Deco, tipo... Vejo isso, tipo, no sentido de... Nunca tiveram tão bem quanto agora. Sim. E existe uma competência no sentido de... Esses caras da minha geração, eles dificilmente dão água. Sabe aquela... Antigamente não era tão raro, tipo, você subir num palco depois de um New Agra e falar... Meu, fodeu aqui totalmente, tá ligado? Sim. E eu entendo isso que você tá falando, porque eu lembro em algum momento de olhar pra todo mundo da minha geração e falar... Caralho, todo mundo tá mandando bem. Todo mundo tem um trabalho muito bem definido. Não é que todo mundo tá famoso, tá todo mundo milionário, né? Não era disso. Mas todo mundo encontrou seu lugar como artista e como comediante, sabe? Assim, todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo que sobrou, né? Exatamente. Tipo, você sabe que somos todos... Todos que lá atrás éramos aspirantes, perdidos, meio sem saber se ia dar certo. Somos profissionais, somos competentes, sabe? Somos completos naquilo que a gente tá fazendo, se propondo a fazer. Eu acho que a primeira fase do comediante é uma prova de resistência mesmo, né? Tipo, cara, se pensa o número de open... Na minha época era muito, não sei se na sua era muito também. Na minha época era um absurdo o número de open, assim. 50 opens, assim. Sei lá, 10 iam fazer na noite, 35 iam assistir. Mano, impossível isso aqui, tá ligado? Não é todo mundo que... Eu lembrava assim, eu posso não ser o melhor daqui, mas eu sei que eu vou ser um dos únicos que vai continuar, tá ligado? Tinha uns moleque que mandava muito melhor que eu. Mas muito, cara, não parou de fazer. E aí, é doido, uma vez eu encontrei um moleque lá no root. Pô, caralho, você conseguiu, hein, mano? E é muito doido, né? Porque o cara me vê nos flyers de show profissional, e aí na cabeça do cara que parou lá atrás quando ainda era open, mas era melhor que eu, o cara fala, tipo, mano, ele conseguiu. Eu não consegui porra nenhuma, tá ligado? Conseguiu o quê? Pra gente, eu só continuei, sacou? Não, mas você conseguiu. Parece que não, mas é muito se manter fazendo, sabe? Tipo, e não se manter fazendo de um jeito preguiçoso, só aconteceu e não evoluiu. Porque tem muito disso, né? O cara que gosta muito, ele sempre cita. Que, pelo amor de Deus, velho, por que você não para? Tem um monte de gente. Por que você não para? Mas não é o seu caso, é o caso de que, mano, você conseguiu continuar fazendo shows, conseguiu melhorar no palco, você conseguiu uma empresa que tá indo bem, sabe? Sim, é. Então você conseguiu. Não, mas eu nem tinha o planeta ainda. Ah, sim. Não tinha nada. Então, tipo, o meu conseguiu era muito na corda bamba, né? Tipo, podia amanhã, sei lá, voltar pra trás. Como poderia ter sido se a pandemia tivesse tirado o melhor de nós, né? Pois é. Porque a pandemia, hoje, eu olho... A gente já falou isso aqui, mas a gente passou, assim, na janela fechando no último segundo, né? Sim, inclusive, hoje recebemos um cara aqui, né? Sem muitos detalhes, que veio fazer um orçamento pra alguma coisa aqui do cenário, que foi a coisa que mais demorou. É. E a gente tava pensando, né? Foi uma coisa que você falou ontem. Se tivesse demorado mais um pouquinho, talvez não tivesse dado certo. Por causa desse problema, né? Por causa desse produto, esse elemento da sala. Sim. É, ou se tivesse ido antes, a gente talvez, né? Porque, mano, a gente demorou dois meses pra montar a sala. Sim. Teve gente que só sentou e deu play, né? Pois é. Na mesma semana que a gente, ou pouco depois. Pois é, pois é. Sabe que eu tava, antes de começar aqui, dando uma zapeada no Instagram? E aí, eu vi um anúncio lá na Black House, onde faremos show em setembro, que faremos shows lá? Dia 15. De agosto. De agosto. Fazer um show em agosto lá na Black House. E era dia 15, mas mudou a data. Então é setembro. Setembro. E aí, quem tá fazendo show lá é Tubinho. Palhaço Tubinho. Que, pra quem não conhece, é um cara que tem um circo de teatro maravilhoso, que viaja o Brasil. Não sei como é que tá agora, mas lembro quando eu era pequeno lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele estava com um circo em frente à igreja, fazendo shows todos os dias. Um dia drama, um dia comédia. Todo dia tinha um espetáculo diferente. E o padre começou a falar, não vão ao circo de teatro, porque tem muito palavrão, essas bobagens que o padre fala. E aí começou a bombar o circo de teatro dele. E eu lembro que eu ia várias vezes seguidas, e era um absurdo. Eu ficava, meu Deus, como esse cara consegue? Eu era muito criança, mas eu ficava muito impressionado. Tanto no drama, quanto na comédia, como esse cara consegue? E a presença que ele tinha quando ele entrava no palco, era só um oi meio gritado, mas era um negócio de caralho, esse cara entende muito. Ele domina muito a plateia. Confiança também, eu acho. Sim. E aí depois de muito tempo, eu comecei a ver... Eu vi que ele tinha sido patrocinado pela Petrobras, financiado pela Petrobras, alguma lei de incentivo provavelmente. Comecei a ver ele na TV, fazendo pequenas participações na Praça Nossa, no Ratinho e tudo mais. E a gente até tentou conversar com ele, ele até conversou com a gente, mas não teve muito interesse. Acho que para ele não fazia muito sentido vir até São Paulo só para fazer. E eu acho que na época a gente estava muito começando também, a gente nem tinha a possibilidade de trazê-lo. Acho que vou tentar retomar o contato com ele, porque nessa nova fase onde a gente vai ter mais comédia aqui, acho que seria um cara bem interessante, deve ter muita história para contar. Uma coisa que é interessante, eu fui fazer um show no Salam Aleixo, que você estava falando da presença do cara, acho que eu não estou nesse lugar, mas realmente tem uma parada. É um negócio dentro do cara que realmente transborda. E assim, é energia. Parece uma energia mesmo, como muda o show. E assim, eu fui em um show no Salam Aleixo que eu fui convidado, só tinha a Open lá e eu, e o Deca. E aí um cara falou para mim depois do show, ele falou, eu percebi que você era o comediante profissional pelo seu Boa Noite. porque a galera vai encolhida, né? Sim. E aí, tipo, eu sou MC, eu sei que o meu Boa Noite tem que ser um negócio, tipo assim, eu cheguei, caralho, fica quieto que agora o bagulho vai começar, é bom, presta atenção, sabe? É um Boa Noite que tem um monte de mensagem implícita dentro desse Boa Noite no sentido, tipo, eu não posso dar um Boa Noite inseguro, fraco, baixo, não sei o quê, tipo, cara, meu, dependendo, os caras nem me anunciam, então eu sei que o meu Boa Noite tem que ser um negócio, tipo, cheguei, porra, vamos lá, vamos começar, sabe? Então, e eu sei que é um Boa Noite de quem tem muita coisa pra falar, que eu sei que os caras vão rir, porque o Boa Noite do Open é tipo, boa noite, meu, já pedindo desculpa, pedindo por favor, pedindo, olha, eu tenho um negócio aqui, eu nem sei se vocês vão gostar, mas talvez vocês gostem, sabe? Sim. e é muito doido como faz diferença e nem é falado, é uma parada que é invisível, né? E é bom falar, que eu entendo exatamente o que você tá falando, mas é que não se confunda com uma coisa do tipo, caralho, tá todo mundo indo mal e eu vou bem e isso é legal. Cara, de certa forma isso é legal porque fala sobre você, lógico que você não torce pros outros irem mal. Não, é por experiência, né? Mas é você, tipo, realizar quanto faz diferença tudo que você vem trabalhando, sabe? Sim, mas eu já fui esse cara, todos nós já fomos esse cara. Todos nós. Não, mas é que às vezes as pessoas não entendem. Eu vou dar um exemplo de uma história, de um, é basicamente isso, é um show que tá, tipo, morto, ninguém tá conseguindo nada no show e aí quando você entra no seu boa noite você sente que eles, caralho, tem alguma coisa aqui, aí você manda a primeira piada e a primeira piada muda totalmente, tá ligado? Tipo, é foda porque, lógico, você não quer que ninguém vá mal, você não quer torcer contra, apesar de a gente saber que tem muitos comediantes que sim, eles competem desse jeito de que espero que os outros vão mal, porque aí eu me destaco, mas quando você pega e leva o show pra um outro lugar, é muito foda, assim, é um bagulho tipo, caralho, mano, eu sei muito fazer isso aqui, isso aqui que eu faço é muito especial, sabe? E essa sensação é muito boa, mano, é muito, porra, consegui, depois de tanto tempo tentando eu conseguir. E é foda, né, porque eu fiquei pensando depois do show de sexta-feira que a gente fez um show lotado, a gente não tá acostumado a fazer show lotado, tipo assim, a gente não tá acostumado, tipo, a gente tá fazendo show lotado, facilmente lotado, né? É, tipo assim, é, a maioria dos shows que eu fiz, teve, lógico, bastante show cheio, mas mesmo, muito show cheio que eu fiz era show bola dividida, tipo, ah, porque não é só tá cheio, às vezes é um show cheio na cantina do cacete, uma falta de atenção, ninguém quer tá ali, às vezes é um show cheio que tá difícil, mas assim, um show cheio que a galera tá finzona, porra, a maioria dos shows que eu peguei não eram assim. e, então, aí você vê como você pode se soltar, porque você tá tão porrada no show cheio, que tá todo mundo afim, você fala, mano, foda-se, eu vou testar várias coisas aqui, porque o garantido é tão garantido, você fala, mano, eu vou meter aqui umas frases a mais pra ver se eu acho alguma coisa, vou meter aquela piada mais arriscada porque eles estão muito na minha mão, porque o show que tá meio na corda bamba, que você pode perder os caras a qualquer momento, você fala, mano, eu vou só no seguro, porque se eu soltar uma piada no meu teste aqui e for mal, talvez eu perca tudo aqui, tá ligado? Então, por isso que hoje eu entendo mais os caras que bombam e depois que eles bombam ainda eles têm uma melhora exponencial, porque o número de shows aumenta, porque o número de shows bomba aumenta, porque o número de gente que vai ver aumenta e aí te dá um turbo, né? É aquela coisa do encaixe também, é que a gente tá falando de um outro encaixe um pouco mais poderoso, mas é parecido com isso que eu falei, da melhora nossa, do encaixe, do evento da gente conseguir ter shows frequentes e, entre aspas, lotados em condições melhores e tudo mais. Sim. Mas sabe uma coisa que a gente não fez hoje ainda? O que? Comentar notícias que é o objetivo desse programa. É isso, Juliano, Juliano Luizinho está dormindo aí, faz nada aí, meu, fica aí. Tomando só a casquinha mista do McDonald's, batatas fritas. Já separei umas aqui que o Humberto vai gostar, cara. Ah, é? É, que ele gosta de fofoca. É, falar mal dos outros, Juliano, você tem que entender que aqui a gente busca o clique e a visualização. Entendeu? Não vem aqui com ai, vamos falar de coisas importantes. Não, ninguém se importa. Somos mercantes da visualização. Então, para começar aqui, Simone muda nome nas redes sociais após briga com Simária e fãs apontam carreira solo. Muda para que nome? Ela tinha um nome que era meio que junção da dupla, sabe? Simone e Simária. Simone e da Simária. Aí ela... Era a B com certeza ou não. Ela mudou para... A outra era só Simária, a outra... Ela mudou para Simone e da Simária. Simone e Mendes agora. Simone e Mendes? Simone e Mendes. Ixi... Eu acho que... Olha, vou falar para você que eu sempre achei uma babaquia esse negócio. Ai, mudou na rede social quer dizer que significa alguma coisa. Mas no mundo dos artistas debiloides, Daniel, realmente significa... Artistas não, né? Pessoas debiloides. Porque realmente mudou na rede social quer dizer que a pessoa cravou uma virada na vida dela. É... As pessoas dão muita importância para isso. É que nem... Isso é muito real, assim. Que a mina, quando ela muda de namorado, porque ela tem um namorado há muito tempo, aí ela corta o cabelo. É uma nova fase. Exato, exato. Isso é muito bom, né? Porque eu tive uma namorada uma vez, aí a gente terminou. Ela cortou o cabelo curto. Aí a gente voltou. Ela pintou o cabelo. Eu falei, se eu terminar mais umas três vezes, ela vai ficar careca. Porque não vai ter mais lugar para mudar, entendeu? Precisa fazer alguma coisa muito agressiva. Exato. Porque, porra, que fase vai ser essa? A mina vai aparecer, né? O Ronaldo. Ou a mulher do Will Smith. Mas, assim, a Jada. Jada. E eu acho engraçado isso, né? Porque homem não tem muito essa parada do... Mudei a fase, agora preciso renovar. Olha, eu vou te falar que nos últimos anos tem também. Só a rede ficando. Tem. Eu não. Não é a minha parada, né? Mas a... Os debiloides, Humberto. Os debiloides tem também. Porque hoje em dia, é, você precisa cravar na rede social que você está bem. Como é patético, né? Como as pessoas... Vocês não percebem que todo mundo sabe que é mentira? Todo mundo está sabendo que você está fingindo que você está feliz. Mas você está triste, se masturbando e chorando. Ia ser legal ter um Instagram, tipo, dois Instagrams, né? Um feliz e o outro triste, só para ver qual que é a reação. Eu acho que a gente tem que criar um Instagram que é só desgraça. Mas é que é muito de babaca também, né? Postar o cara chorando é babaca. Não, é babaca também, mas não posta nada. Para fingir que você está bem, para você... Não, eu quero mostrar para os outros que eu estou bem, porque aí os outros vão achar que eu sou mais forte. Mas a gente está vendo que você é patético por fingir que você está bem. Você está usando boné, você nunca usou boné, cara. Você está... O cara bota boné. É. Nunca usou boné. Agora está cheio de bonézinho, né, Juliano? Cheio de bonézinho. Pega no meu pau, velho. É, não é. Mas é lógico, no caso da Simone ou Simária, qual é as duas? Simone. Simone. Simone tem uma carreira, é o Instagram profissional. Simone não é Instagram pessoal, não está de brincadeirinha, não está postando para namoradinho, não está postando para as inimigas. Sim. Ela está postando porque ela precisa divulgar o trabalho dela e ganhar mais milhões. E mostrar para a irmã dela que ela é independente, não precisa dar hoje. Esfregar na cara da irmã dela que ela não precisa dela. De maneira saudável, que... Puta, mas deve ser foda mesmo, né? E é uma pena, porque aí é família, né? Se fosse sócio, você vai lá, porra, porra, merda, mas... Beleza, agora como é que é esse Natal? Hum, imagina o Natal de Adão e Eva, expulsos do paraíso, Caim matou a Bel. Exato. É tipo isso. Chato, chato, pessoal. Uma coisa que eu acho brega, breguíssima, é Instagram de casal, Facebook, rede social de casal. Só uma coisa, é o único Natal de família desse ano que os caras vão falar, e aí, quando vocês vão voltar a ser dupla? E elas vão preferir falar da eleição, né? Tipo, não vão falar do Bolsa. Vamos falar do Bolsonaro, né? Pensando no Natal da família do Adão e Eva, não teve porque não tinha Jesus, né? Então como é que vai ter? Pois é. Mas é, você estava falando de Instagram de casal, que é a coisa mais bizarra. Instagram de casal. Diminuiu muito, né? Antigamente tinha muito Facebook e Orkut de casal. Sim. Hoje em dia, eu pelo menos não conheço ninguém, mas na época eu conheci muita gente que... É... Feilo! Sim. Nossa, aquela foto emasculadora. Emasculadora é a palavra. Eu vou expor uma prima minha aqui, foda-se, porque o nome é muito bom. Então o nome do Instagram dela era Jéssica Paulo. Jéssica Paulo? Jéssica Paulo. Aí parecia Maria João, tá ligado? Nossa. Parece que ela é a Jéssica Paulo. E não, era a Jéssica e o Paulo. Nossa, cara. Jéssica barra Paulo. Que absurdo. Sabe o que eu fico pensando? Isso é, talvez, o cúmulo de você ver a outra pessoa como propriedade, né? Porque aquilo ali, nada mais é que, tipo, somos uno. Todas as mensagens que você tem... Somos uno. É, tipo, somos uno. Todas as mensagens que o seu amigo quer mandar pra você, eu posso ler. Você, e vice-versa, obviamente. Você não tem direito à sua privacidade pessoal. Porque, porra, sei lá, se o seu amigo quer mandar uma mensagem, desabafar com você. Ele não quer saber se sua mina tá vendo ou não, tá ligado? E... Cara, bizarro, bizarro, né? Cara, quando a mulher tem acesso ao celular, o cara não tem acesso ao celular dela, não. Ah, é? É, pelo menos os meus amigos que... Lá em Guianazes é assim que a banda toca? É, mais ou menos isso. Jada Smith Feelings? É, por isso que eu não me surpreendi com o caso do Will Smith. Mas é sério, eu tenho bastante amigo que agora é separado, né? Mas no começo do relacionamento, as namoradas e futuras esposas tiveram acesso à rede social, tinha coisa junto, e elas tinham as redes sociais separadas, e eles não tinham acesso aos celulares delas. Olha, eu acho o seguinte, é babaca, é imbecil e debilóide. É. Mas o que eu tô querendo dizer é, já tem que ser, eu acho uma baquice, né? Eu acho assim, tem outras maneiras de você estabelecer uma confiança, a não ser tendo senha e fuçando nas coisas dos outros. É. Porém, se a porra tem, se ela tem a sua senha, você tem que exigir a senha dela. Se já não tá igualitário, filho, já, não vai dar certo. Já é imbecil. Já é imbecil. Agora, se só pende pra um lado, você é muito bundão, né? Você é debilóide, como foi? Você é debilóide. Porque a mina é debilóide, mas ela tá exercendo poder, né? O que que é? Ela tá vencendo, é um debilóide que tá por cima. É, é um debilóide que tá ganhando, né? Você é um debilóide perdedor, quer dizer, você é muito banana, né, cara? Exatamente, exatamente. Eu ia falar até um caso aqui, mas agora eu esqueço o que a gente tá gravando. Mas fala, fala com... Não dá, não dá, porque é muito... É muito famoso. Muito famoso? É. Muito famoso no nosso meio ou muito famoso no... É, não, não dá, não dá. Não dá. Mas é... Mas assim, é a galera que, assim, bota tudo eu perder por causa da mina, né, Juliano? Puta que pariu. Ah, tô ligado, tô ligado. Essa fofoca é quentinha, Juliano. Não pode falar. Você ficou de fora, você ficou de fora, mas eu já te contei, já. Cheguei. Passa a bola. Não, cheguei, eu não gosto de fofota, mas... Mas essa eu não tô conseguindo segurar. A gente precisava falar sobre isso, tem coisas que a gente... Que nos afetam diretamente, a gente tem que se revoltar e debochar, não é verdade? Não, mas assim, é impressionante, assim, como casais, de maneira geral, homem ou mulher, colocam a perder tudo por causa da outra pessoa, né? Relação com os pais, relação no trabalho, relação com os fãs, caralho, porque é outra pessoa que é um capricho, assim. E, cara, é uma coisa, assim, né, se você não tem essa possibilidade de fazer o que você quer e esperar que a pessoa entenda, não vale a pena já, tipo, não faz sentido, tá ligado? Sim. Você pode tomar escolhas por causa da pessoa, mas deixa que você saiba que você tá escolhendo isso e que se fosse diferente a outra pessoa também ia entender, sabe? Sim. É, não, é meio patético e ainda mais a foto, a foto é sempre muito ridícula, né? A foto do Instagram de casal? É, porque tem que ter os dois, né? Claro, porque é Jéssica e Paula, vai ter só a Jéssica. Não, é, então, e geralmente a foto é meio parecida, porque é a mulher com um sorriso de orelha a orelha e o cara com uma cara de pastel dominada. Eu vou ter que fazer isso, porque eu preciso transar. Puta, você, porque quem você acha, 90% das vezes, que tem um Instagram de casal, Facebook de casal, quem você acha que teve a ideia? Olha, eu vou falar pra você que 90% das vezes, a mulher. Claro, velho! Mas está mudando, assim como tem o homem que passa a usar boné, passa a fazer, como é que chama? No cabelo, deixa loirinho, assim como é que chama? Platinado. Platinal calheiro. Californiano. Entendeu? É um abraço Cauê, hein? É, o Cauê é um desses. Também tem o cara que hoje em dia, porque o mundo mudou, porque a mulher tem assento celular, ele não, ele fala, não, então vamos fazer o seu grande casal. porque eu não estou com essa bola toda também não, entendeu? Tem uma outra situação que eu acho que é bem chata também, é o casal, que tipo, no perfil do cara, tem só foto de casal, não é um perfil de casal, mas tipo, é ele e ela, e ele sempre engrandecendo ela, aí você vai no perfil da mina, só tem foto dela. Sei. Sim. Você está querendo mandar um recado para alguém, Juliano? Não, não, é que eu também acho essa situação muito parecida, sabe? É meio que um perfil de casal que não é de casal. Que tem o nome de pessoal. É, isso. É, eu acho isso aí, é o cúmulo também. É a mesma coisa da senha, né? É a mesma coisa da senha, se ela tem sua senha, se ela não tem, e parece como se você, tipo, olha, ela toma todo o seu espaço de vida e você não faz parte da vida dela, você não está no dia a dia dela. Pois é. E isso aí é ter as bolas num potinho, né? As bolas num potinho? Ah, a mulher ter suas bolas num potinho, cara. Você não consegue falar não? Caralho. Mas você, como assim, você não consegue falar não porque ela que posta no seu Instagram, não, você não consegue falar não, vamos fazer um Instagram de casal? Não. Ah, tá, não, eu achei que era na situação do Juliano, que ele estava apontando aí. Na situação do Juliano, imagino eu que o cara posta ou porque a mina pediu. Ó, o cara do platinado posta. Mas eu, eu acho bizarro, não ser igual. Isso eu acho bizarro. E outra coisa que eu acho, aí é um pouco, talvez um pouco mais polêmico, mas eu não gosto muito de trabalhar, misturar. A não ser que vocês sejam, já antes de vocês conhecerem, trabalhavam na mesma empresa, por exemplo. Mas assim, chamar a pessoa para trabalhar para você, ou para você, sei lá. Cara, eu acho um absurdo, assim, porque eu sei que tem casos que funcionam, mas a gente não pode trabalhar pela exceção, a gente tem que trabalhar pela regra. a maioria das vezes é desastre, completo e absoluto. Porque a maioria, ninguém aguenta 24 horas nada. Não é essa pessoa, é qualquer coisa, 24 horas enche o saco, tá ligado? E aí mistura coisas, aí termina sem conviver com a pessoa, porque agora tem muita coisa atrelada, essa pessoa sabe muito sobre aquela coisa que você faz. E cara, teoricamente, o seu relacionamento tem que ser o lugar onde você vai descansar, o seu lugar seguro para você deitar a sua cabecinha. Agora, se você sai do trabalho e ainda vai para casa, pensa em trabalho, exige uma cobrança sobre você, que não é só a sua pessoa física, tem também ali uma questão empresarial junto, e outra, você erra no trabalho, você tem que ouvir em casa, a última coisa que você quer pensar é um erro, ou pelo menos você quer pensar de maneira reflexiva, você com você mesmo. E a pessoa fala, você, 10 mil reais a menos você fechou aquele contrato, podia que, está comprando aí, carro, não vamos poder comprar porque você errou na negociação. Você estragou tudo. que pariu, caralho, para de me encher o saco, para qualquer lado, sei lá, às vezes funciona, né Juliano? E a outra coisa, mudou o nome também ou não? Cara, eu acho que não, pelo menos na notícia que eu não estava falando, mas era isso, só uma mudou. Uma era Simone e Simária, o nome do Instagram, e a outra era Simária. Não, Simone da Simária, e a outra era só Simária. mas também vamos combinar que Simária não tem muitas também. Vamos pôr o Instagram das duas aí, vamos analisar, para ver. Vamos analisar o Instagram. Analisa, que importante, hein? Elas são tão simpáticas. Eu não conheço nada delas, mas também não tenho nada contra, me parecem pessoas legais. São pessoas bacanas, são pessoas bacanas. Parece que mudou mesmo, assim. E, olha lá. Simone Mendes, Brazilian singer, casada, mãe do Henry e da Zaya, que também é uma coisa, desculpa Simone, mas precisa ter esses nomes estrombólicos. Zaya, mas o que me marca ali é que ela é mãe do Henry, é casada, mas ela não é irmã da Simária. Não. Não é. Se você lê as linhas ali, está escrito filha única. E nós vemos que a única pessoa que segue do nosso meio do coisa é Bruna Luiz. Bruna Luiz. Que é brother dela. Brother, porque Bruna Luiz é famosa. Certo. Da Netflix e os caralho. Exato. Eu acho que as duas mudou, hein? Tem uma agulha com o Padre Fábio de Melo ali? Aonde? Projeto ali com o Padre Fábio de Melo? Olha a Simária aí um pouco. Simária tem mesmo servidor, hein? Ah, então. Mas ousada. Já posta uma foto. Caralho, ela tem 6 milhões de diferença, velho. Quanto? Quem tem mais? É a outra? É a outra. A outra tem 34.8. Mano, 6 milhões é muita coisa para uma dupla, né? Pois é. São duas pessoas. Realmente temos uma preferida aí, né? E o que que ela? Bar das Coleguinhas 2, já disponível. Um pouco mais sucinta, né? Essa já é solteira. Não sei. Já é a da balada, porque você vê que não dá muitas informações sobre quem ela é. Eu acho que ela só não tem filho. Entendi. Ela é mais... Mas você vê que ela fala pouco, ó. Desce aí, Juliano. Aqui meu trabalho, lê aqui meu trabalho. Quem sou eu? Tá aqui, ó. Abre aqui. Não, e ela é só Simária. Não é Simária Mendes, não. Só Simária, porque realmente... Mas, ó, tem uma postagem com a irmã ali, não é? Essa segunda foto aqui, esse vídeo, na verdade. Cadê? Não tô vendo, não. Aqui, ó. Ah, não. Não, é uma criança. Uma criança. Sim, tem razão. Vai, baixa mais, baixa mais. Quero ver mais. Olha aí, muitos milhões. Promoção. Parece a Kim Kardashian. Parece mesmo, parece mesmo. É? E ela que vai virar atriz, isso daí? Não, é. É, eu acho que é essa, né? Olha, essa aqui é a foto com a irmã, à esquerda. Olha, ó. Você vê a irmã, não aparece nem a cara. Você vê? Vamos botar, vamos botar a foto que te valoriza. Cara, ela tá buscando um look meio que em Kardashian mesmo, né? Tá, tá. O que que tá escrito ali? Pô, o cara vê a legenda hoje. É o mesmo cirurgião, né? É. Vai começar o Domingão do Rook. Completem a frase. Amiga de quem? É... Ah, que dia foi isso? Nove semanas atrás. Ó, mas pra você ver que faz muito tempo que isso foi postado. Era Domingão do Rook. Já tá com o Mion faz muito tempo. Quer dizer, a última foto com a irmã... Sábado é do Mion. Ah, verdade. Então, quer dizer, tudo que eu tô falando vai por terra completamente, tá? Foi esses dias. Essa galera não demora tanto pra postar. Tem que... Alguém tá postando. Olha aqui, nessa foto da direita que ela tá sentada na Brama. Não, na garrafa, né? No logo. Pode ser a latinha também. Exato. Ela tá aparecendo bastante aqui em Kardashian ali, hein? Mas enfim, né? Tá bom, já falamos bastante delas. Falamos, tá bom. Próxima notícia. A gente aproveita e fala mal de outras pessoas porque elas são simpáticas. A gente gosta delas. Sim. Me sinto desmal. Esse aqui vocês vão gostar também. Ah, quero ver, Juliana. Se Lula vencer, eu volto pra ajudar a reconstruir o Brasil. Anuncia Jean Wyllys. Pô, fica lá, mano. Onde ele tá? Portugal? Sei lá, cara. Tem cara de quem vai pra Portugal. Sempre tem essa história, né? Do Bolsonaro ganhar, eu vou pra Portugal. Não, na minha rede social tinha tantos que iam pra Portugal, mas não foram. Jean Wyllys pelo menos foi porque realmente... Todo mundo fala. Jean Wyllys teve a questão da ameaça lá, né? Tem coisas mais profundas na época de Jean Wyllys e ele é muito envolvido. Mas me irritava um pouco esse povinho que falava... E olha, vou falar que eu sou contra o Bolsonaro completamente. Mas falar, não, vou pra Portugal, vou pro outro país. Você tá desistindo da luta, cara? Essa ameaça só funcionaria se fosse o Neymar falando assim, ó, se fulano for eleito, vou jogar pela Inglaterra. Aí o Brasil vai tremer. Mexer, tem que mexer. Aí o Brasil vai... Com a estrutura. Com as prioridades. Pano de Copa. Quem vai jogar no lugar do Ney? Não dá. Quem vai fazer a 10 ali? O Coutinho? Não sei, talvez. Vamos votar em quem o Ney quer. Depois a gente faz o impeachment, mas... Que outras possibilidades que ameaçariam as prioridades do Brasileirinho, tá? Pra influenciar nas eleições. É. Qual é? Mudar? É, eu quero a prioridade do Brasileirinho. O Brasileirinho gosta de coisa que não influencia de verdade no dia a dia dele. No sentido de que... Coisas que, por exemplo, não ajudam ele a sair da fome, da miséria. Tipo o Neymar jogar pela Inglaterra, entendeu? Que é uma possibilidade que não existe mais porque ele já jogou Copa. Parece que... Se a Anitta for morar na gringa, né? Só fazer música americana, talvez seja uma coisa. Que é realmente impressionante, assim, como se você falar o nome da Anitta hoje em dia... Cara, é um número de views, você nem precisa fazer nada. A Luísa Sonza nunca mais vai balançar a raba se Bolsonaro ganhar novamente. Aí o Brasileirinho... Eu sentiria falta. Fala, é, esse balanço de nada, como é que eu fico sem? Como o Brasil fica sem, né? Depois de uma Copa do Mundo e uma eleição devastadora. Não é? Ainda mais se o Brasil perder a Copa. Imagina, eleição que o Brasil vai estar destroçado, porque independente de quem ganhar, vai ser triste. Sim. E aí vem a Copa. Brasil eliminado de novo pela França na final. Não é eliminado, aí perde a final. Perde, perde a final. Eliminado. Eliminado. Eu ia falar eliminado na fase de grupo, sei lá. Mas eu falei, perder pra França na final, acho que é mais triste. Dá mais esperança e aí você corta... Porque eu acho que o jogo mais doído do Brasil foi contra a França em 98. Olha, eu vou falar aqui a pior possibilidade na Copa, é bom que a gente vai só saltando e foda-se. Não, jornal. A pior possibilidade na Copa é o Brasil perder pra Alemanha na final e a Alemanha encaixa cinco títulos junto com o Brasil. Ah, e mete um 8x1. Puta, aí... O cara quer descrever a pior das tragédias, né? O pior cenário, e olha... Que time... Bom, se bem que a gente perdeu na Semi, né? Mas é bizarro perder na Semi pro 7x1. Eu tava vendo como a construção da narrativa ela pode mudar totalmente a impressão que você tem de uma situação. Esses dias apareceu pra mim no Instagram um gol do Oscar na Copa do Mundo. e eu... A legenda era... Ah, sei lá... Oito anos atrás o Oscar marcava esse golaço contra o Manuel Neuer. Do 7x1. Era. Falei, nossa, puta golaço. Nem lembro, nem lembro. Driblou um zagueiro, driblou o Neuer, chutou. Foi um bonito gol. E justamente na mão, nos pés, no caso do Oscar, que é um cara que não tá nem aí pra bósslas. Você tem um cara que não joga com coração, que não tá nem aí pra ter uma carreira de sucesso. É, meteu a faca nas costas do São Paulo. E foi pra jogar na China com 26 anos de idade. E ele falou, né? Ele falou... Tipo, alguma coisa assim. Ninguém paga as minhas contas, lá, lá, lá. E tô fazendo o futuro da minha família, foda-se o futebol, alguma coisa assim. Como se, porra, jogar na Europa não fizesse ele ter dinheiros infinitos também, né? Mas assim, devia ter virado uma expressão, né? Eu acho. Oscarizar? Tipo assim, eu vou pagar aqui pra você. Não, tipo, sei lá, alguma situação tipo... Ah, isso aí é gol de Oscar, né? Não vale nada. Isso aí é gol de Oscar, não vale nada. Não faz diferença. Tipo, não faz diferença. Sim. Sabe? Mas você vê que, porra, muda totalmente a narrativa, né? Caralho, golaço mesmo na Copa do Mundo. Oscar, muito foda. Olha que golaço há oito anos atrás. Que dia marcante. Que dia bom pra se lembrar. Você tava no estádio, não sei se a gente já falou sobre isso aqui. Mas eu tinha a pouco voltado da maternidade com o Theo, né? O Theo nasceu durante o jogo do Brasil e Colômbia. Eu não assisti o jogo. E aí, o jogo contra a Alemanha foi o seguinte, né? Foi a semifinal. Foi. E eu lembro que foi o dia dos charutos e tal. Meus ex-cunhados lá compraram os charutos, a gente tava fumando. E aí o Theo sentiu a energia do ambiente, chorou muito durante o jogo. É gente nervoso, sabe? A gente, caralho, o que tá acontecendo? Que humilhação. Você sente uma vergonha, mas não sou eu que tô lá, mas eu me senti meio humilhado, assim, tipo, não, que coisa horrorosa. Mas eu que tava lá era muito isso. E aí, você que tava no estádio deve ter sido complicadíssimo. E era um choque, um silêncio, com uma galera que não entende nada de futebol gritando com fé. E a galera ficou brava. Eu já falei essa história, né? Que tinha um americano lá com duas crianças com a camisa da Alemanha. E aí os moleques começaram a comemorar o quinto gol. Um cara grande no Brasil, assim, com os dreads, mano. Um cara grande, assim. E começa a gritar pros moleques para a gente comemorar. Porque a torcida era mista, apesar de ter muito mais brasileiro. Que vergonha, né? Que vergonha. E aí eu vi na cara do pai, que, tipo, na cabeça dele, eu tô num país de terceiro mundo, com uma população que é um pouco mais nervosa. Tipo assim, não dá pra comparar torcida de qualquer esporte americano com futebol. Não dá. Tipo, tem um vídeo do Matt Damon falando um dia que ele tava na Argentina e ele pediu pra ir num jogo de futebol do Boca. E aí o cara virou pra ele e falou assim, ó, podemos ir, mas sem mulher, sem criança. E aí ele começou a rir achando que o cara tava zoando. Aí ele falou, aí ele contando pra um outro americano. Cara, eles não estavam zoando. Polícia, bandeirão. Cara, ele, tipo, contando como se fossem bando de animais, assim, tá ligado? Ele falou, mano, o estádio tremia. Porque, mano, você vai num jogo de futebol americano, a torcida é mista. No Brasil, a torcida é única, brother. Sim. Entendeu? Tipo, São Paulo e Palmeiras aí, sempre final. Não tem um torcedor de São Paulo lá, não sei o que o cara tem infiltrado. Por quê? Porque dá pau. Não, e o pessoal é doente num nível, né? Você lembra de um caso que aconteceu de um menino que eu acho que ele era torcedor do Santos, mas ele pediu a camisa do Everton, goleiro do Palmeiras. Talvez você esteja misturando aqui, mas é algo assim. E aí os Santistas foram lá dar uma pavor no moleque de nove anos porque ele queria a camiseta do goleiro, velho. Mano, teve uma vez que o ele é de Pernambuco. E aí ele foi em direção à torcida do Náutico. E aí quando ele foi chegando perto da torcida do Náutico, os jogadores, os torcedores começaram a xingar, sair daqui, aí ele tira a camisa e dá pra um cara. E os caras, você não vai pegar essa camisa, você não vai pegar essa camisa, não sei o que. Aí ele, calma, porra, é meu pai. Era o pai dele que tinha ido assistir ele jogar, tá ligado? Aí os caras baixaram a bola. Porra, vai tomar no cu, tá ligado? Por que você tá enchendo o saco? Eu dou a camisa porque eu quiser. Mas esse negócio, né, e até a atitude dele pensando do jeito que ele tá indo lá e mesmo se não fosse o pai dele querendo dar uma camiseta pra alguém e entendendo que ele vai ter que lidar com um bando de animais que não tem a menor condição de viver em sociedade. por êncese Náutico, qual é a rivalidade, tá ligado? Mas você entende que é esse tipo de coisa que a gente tem que a gente tem que meio que aceitar que é a internet, tá ligado? Essa galera que xinga nos comentários é esse cara que vai no estádio e vai achar que tem o direito de propriedade e de exigir como os outros devem agir e agredir por causa de um motivo que não tem sentido nenhum, tá ligado? Bizarro, né? Tem mais notícia, Júli? Tem. A Microsoft pode adquirir a Netflix por 100 bilhões de dólares. Eu venderia, hein? 100 bilhões? Será? Eu venderia. Será? É que não dá pra saber porque a gente não tem a parte econômica, né? de quanto que vai pra quem mas venderia. Não, lógico. 100 bilhões o que eu não venderia por 100 bilhões? Acho que 100 bilhões eu vou falar pra você que eu sou um cara ambicioso mas nem tanto, viu, Daniel? Por 100 bilhões eu venderia bastante coisa. Mas acho que a maioria dela. Mas assim, eu acho que o problema só é que fica tudo muito na mão da mesma galera sempre, né? É Microsoft, é Google, é... sei lá, Amazon. É a questão, né? Que se você não consegue vencer porque... Você não consegue vencer e você não consegue vencer porque sempre o outro tem mais força pra derrubar você, né? É. Mas olha, eu vi um videozinho no Instagram hoje dizendo que as ações do Instagram estão caindo, estão demitindo o funcionário. É. Tudo que a gente achou que não poderia acontecer com o Facebook, Instagram... Mas vai ser interessante. Vai vir alguma coisa nova aí porque o YouTube, ele conseguiu, né? E o TikTok também conseguiu. Então a gente vai ter uma mudança no mercado em breve. E precisa ter, né? Importante que tenha. A gente... Pra gente é importante que tenha. O problema é que assim, é duplo, é uma faca de dois gumes porque se houver uma pulverização entre várias plataformas iguais, o YouTube, é problemático porque o público não tá num lugar só. Então vídeos que batem 10 milhões, por exemplo, vai ser mais difícil porque vai ter gente espalhada em plataformas diferentes. Mas, por outro lado, ela se torna mais competitiva e as empresas vão ter que agradar mais o produtor de conteúdo, né? Não, e eu acho que você ganha uma nova chance de entrar naquela portinha que tá fechando que às vezes você não entrou. Porque, por exemplo, a gente tá crescendo no Instagram e tá fazendo uma parada apesar do Instagram não ser uma coisa que combina com o que a gente se propõe, ainda mais nessa nova fase Instagram, TikTok, é pra imbecil mesmo, entendeu? Vai pra imbecilidade cada vez mais raso. mas a gente não soube fazer o Instagram, a gente não soube criar alguma coisa que encaixasse com o Instagram e agora me parece um pouco tarde, assim, sabe? A gente vai ter uma relação com o público de lá que são os gatos perdidos que nem a gente também que usa, mas não é a rede social preferida ou alguma coisa desse tipo. De repente, e eu sempre ficava de olho nessas lendas, ah, vai surgir, eu lembro que tinha um que era o, tem uma com um V, mano, que até o Zack Snyder, não era o Vine, era uma que o Zack Snyder postava e era tipo um dos caras que estava promovendo, assim, e era muito legal e tal, uma coisa que entregava pra todo mundo, lembra? A gente chegou até postar os curtas curtos lá e tal, e acabou que não virou essa rede social aí. Ainda bem que a gente postou, né? A gente tentou, mas se a gente tivesse virado, às vezes era um novo caminho, a gente era o bubo errando naquela rede social. Sim, claro. Você sabe que o Zack, esses dias eu estava vindo um stand-up e aí o cara, fala assim pro cara... Ah, era um show só de interação, né? Ele falou, ah, qual que é o seu nome? Então não era stand-up. Era só interação. Não, era, mas tipo assim, o cara, sei lá, o cara falou de interação. Porque Blazer não pode, também, Blazer já usa. Aí ele falou, e era nos Estados Unidos, né, obviamente. Aí ele falou assim, qual que é o seu nome, o cara? Não dá pra ver a cara do cara. O cara falou, Zack. Aí o cara falou, aí o comediante fala, puta que pariu, hein? Você tá com uma cara muito decepcionada. Você vem aqui até um show stand-up de interação. E aí eu pergunto o seu nome e você faz essa cara de saco cheio. E ainda fala só o primeiro nome. Quem você pensa que é, não sei o que, não sei o que lá. Qual que é o seu nome compartilhado? Ele, tipo, zoa mais e fala, qual que é o seu nome compartilhado? Ele, Zack Snyder. Caralho. Aí ele fala, aí o cara olha assim pra ele e fala, The Zack Snyder? Aí o cara, aham. Ele fala, puta que pariu, acabei de perder meu papel de Robin, velho. O cara viralizou, Zack Snyder tava no show dele. Caralho. Mano, claramente o cara não reconheceu, assim, o cara teria falado as merdas que ele falou. Porque diretor de cinema, ele não tem fora algumas exceções, né? Apesar do Zack Snyder ainda ser um cara que tem uma assinatura muito marcante nos filmes, mas ele não é uma cara tão conhecida como um cara do Tarantino, um Woody Allen, entendeu? Talvez ele não seja esquisito o suficiente, né? Porque o Tarantino, que é a versão americana do Federer, entendeu? O Woody Allen, puta, parece o Lula Molusco. Então, assim, o cara não é tão marcante, o Zack Snyder não tem nada demais, é bem possível isso acontecer. Não, aconteceu, é muito bom, eu fico imaginando se o Zack Snyder falar o que com ele depois, né? Porque era um show pequeno, não era um show grande, era um comediante desconhecido, assim. Mas viralizou, assim, eu vi esse trecho aí no... Alguém me mandou num TikTok aí, tipo, mais de 10 milhões de views, porque realmente é muito curioso, né? Putz azar, o cara podia ter falado com qualquer um. naquele especial do David Attell com o nome dele lá, o careca lá, Jeff Ross, tem o... o Paul, Homem-Formiga, eu te amo, cara. Paul Rudd. Paul Rudd, que eu gosto muito, viu? Gosto muito do Paul Rudd. Mas eles são convidados, né? Todos os episódios do Bumping Mike tem famoso que sobe no palco. Ah, eu achei que ele tava lá assistindo, ele tá completamente alcoolizado. Não, ele, tipo, todos os episódios, porque eles fazem vários shows, né? Todos tem, tipo, gente famosa na plateia, assim... De propósito. Tinha que era uma coincidência, tinha que as pessoas iam curtir a noite em Nova York. Eu senti... Não. Eu senti que, tipo, era uma coisa meio assim, meu, a gente tem esse projeto aqui de ficar interagindo com a plateia pra Netflix. Eu sou o Jeff Ross, eu sou o David Attell. A gente não é tão famoso no mundo, assim. Vamos botar uns famosos aí só pra garantir, né? Sei lá. Algum corte, alguma divulgação. Eu senti que era meio isso. Pode dizer, inclusive, ontem a minha garota tava me mostrando um vídeo de uma Ema que ela ia em direção à câmera. Tinha uma mulher que é uma fazendeira, uma menininha, assim, tipo, menininha, sei lá, adolescente, devia ter seus 18 anos, assim. E aí, bonitinha, assim, falando fofinho, ah, obrigado por vocês ajudarem com os animais da fazenda e apoiarem. Não, sei lá, inglês. Mas não sei se ela é americana. E aí a Ema vem em direção à tela com aquela cara de Ema, sabe, meio idiota, assim. E ela começa a falar, como é que é o nome mesmo? Emmanuel. Emmanuel, don't do it, don't do it, Emmanuel. E ela brigando com a Ema, Ema, aquele conflito e tal. E aí ela, tipo, achando muito engraçado e falando, nossa, olha só, que engraçado. Vários, a mulher brigando com a Ema em várias situações. E aí, tipo, ela, tipo, sei lá, era o terceiro vídeo que ela tava me mostrando da Ema derrubando a câmera da mulher. E aí eu descubro que a menina botava petiscos pra Ema pegar. E aí a Ema pega o petisco. Por isso que a Ema tava indo em direção ao celular. Que toda aquela interação era uma grande farsa. Sim. Não, mas isso é um showbiz, né? Foi o que você fez comigo agora. Eu achei que o Paul Rudd curtia muito eles que tava lá. Vocês curtiram a noite. Não, ele podia até curtir, mas, porra, tem muito famoso em vários shows pra, tipo... Especificamente eles. Nossa, todos os shows que eles fizeram que eles gravaram foram famosos, vários famosos. Tipo, eu fui no Cometo Selva. Não é assim, tá ligado? Tipo, mano, na plateia não tem, assim, tudo da hora. Olha o livro de um travolta até aqui, tá ligado? E... Mas é aquela história que a gente contou do Liberate outra vez, né? De quem? Do Liberate. Liberate é um grande pianista. Hum. Um comediante, ele... Um comediante, ele trabalhou pro Liberate um espetáculo que ele fazia, acho que em Las Vegas. Ele era o... Lanterninha. Hum. Muito tempo atrás. E aí, no primeiro show, o Liberate falou, ah, hoje aqui tem um casal que tá casado há 60 anos, tá fazendo 60 anos hoje. Não, sei lá, não era 60 anos, tipo, 30 anos, 40 anos. Muitos anos. É, muitos anos. E isso já no final da carreira do Liberate, né? E eles se conheceram no meu show. E aí, todo mundo, uau! Teu palma, não sei o quê, esse casal, não sei o quê. Todo mundo apaldiu de pé, não sei o quê. E ele, o Lanterninha, falou, caralho, que foda, né, meu? Que doido. Primeiro show do Liberate era uma temporada de 40 shows. Que foda, né? Que o cara realmente tocou a vida de muitas pessoas, né? Segundo show da semana, lá, na semana seguinte. Eu queria dar uma pausa aqui, tem um casal, 40 anos, todo show, ele fez, os 40 shows, ele fez isso. Porque ele sabia que aquilo, puta, deixava a plateia em frenesi, e aumentava o tamanho dele, o cara fez os 40 shows. Isso é show business. Isso é muito legal, porque a gente pode fazer, claramente, a gente não tem esse tempo de carreira pra falar, olha, 30 anos atrás no meu show, caralho, não tem como eu ter feito 30 anos atrás. E, tipo, mas eu acho isso muito show business, assim, a galera acha que isso perde a mágica, mas eu acho que isso ganha a mágica. Foda-se que, na verdade, você tá ali pra ser iludido e ser feliz. Faz parte do show. Faz parte do show. Então, não importa como, se você sai dali feliz, se é verdade ou não. E, aliás, né, eu tô se enganando, mágica é o quê? Piada é o quê? Misdirection é o quê? Tudo isso é... É o que você paga pra ser, tá ligado? Ah, só tem graça o BBB porque é combinado. Foda-se, se fosse combinado ia ser bom pra caralho igual, tá ligado? Vai ser combinado. Vamos pra última notícia, então, Juliano. Então, vamos com uma notícia ruim aqui. Pra fechar bem, né? Qual que foi boa? Pra fechar alta. Achei tudo um bando de merda essa notícia aí. Essa aqui é preocupante, ó, novo vírus, Marburg. ele vem, ele vem. Mano, tá achando que eu sou o quê? A Pasternak aqui, mano? Porra. Não, não, Uma boa notícia pra eu falar mal de gente famosa, pra dar vil. O vírus, HB2. Não sei, não entendo nada disso, cara. Cara, ela já fez duas mortes e ela é prima do ebola, essa doença aqui. Prima do ebola. Que árvore genealógico é essa, cara? Ela é prima do ebola, mãe da AIDS, olha aí. Parece muito a galera de Guaianasa, né? Falando assim. Fez duas mortes e olha, é prima do Fernandinho Beira Mara, hein? Então tá, a família dela é da pesada, hein, Juliano? A Anitta é internada em um hospital de São Paulo. Com ebola. É prima do ebola, talvez ela seja a próxima vítima. Prima do ebola vai dançar com a próxima turnê de Anitta, hein? Para tratar endometriose. Puta que pariu. Você vê qualquer notícia da Anitta uma foda-se. Tá bom, a endometriose é problemática. A hora que você já recebeu um grande hate por fazer pouco das doenças dos carecas, hein, Daniel? Você tome muito cuidado. Mas peraí, o que é endometriose? Explica pra mim, você que é um cara que tem um momento de medicina. É um problema no útero, se eu não me engano. acho que tem uma camada, eu até não vou arriscar, mas é alguma coisa no útero, com certeza. Porque tem isso aí, parece o nome do hormônio feminino, né? Vai lá, procura aí o que é endometriose pra explicar. Qual o hormônio feminino? Que o Daniel aqui falou o seguinte, não, não é nada demais, o que que é? Ah, parece que é o negócio do útero, você nem sabe. Não, não, eu sei que tipo, não é uma doença que mata ninguém, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Você nunca ouviu falar da epidemia de endometriose. Tá rolando? É um negócio de, fala aí, endometriose é uma doença na qual o tecido que reveste a parede interna do útero, chamada de endometrio, cresce fora da cavidade. Aí. Procura o nome aí do hormônio feminino aí pra gente ver o nome, pra ver se eu não tô fazendo minhas aulas aqui. Qual? Será que é estrogênio? talvez eu esteja inventando. Estrogênio, estrogênio é um deles, né? Tá, mas o que que você acha que causou essa? Eu sei o que você quer que eu fale, seu filha da puta. O que que será? O que que causa essa doença? Muita quicada. O que que será que causa? Muita quicada. Ah, mas é feminino, é o estrogênio e a progesterona. Ah, então não tem nada a ver. Eu tô fazendo relações. O que que causa essa doença, Juliano? Vamos tentar entender. Virou o draus e o varelo, o maluco aqui. O que que levou a Anitta a sofrer desse mal, não é? Procura aí, Juliano. Tá com o computador aí na sua frente, cara? Cara, é que só falou que esse problema é isso. Não, o que causa... Como... Como é causado a endometriota? Como pega, que não deve ser assim, né? Como se desenvolve... Eu acho que não tem... Acho que só fica o que acontece. Não acho que tem um... Ah, ela tomou muito álcool. Não tem uma... O padre diria outra coisa, viu? Pois é. A turma da bancada evangélica não concorda, Daniel. É, Humberto. Bancada evangélica. Que isso? Eu pensei numa coisa aqui. Vai lá, Juliano. Cadê o... Não me dá uma resposta, não me dá nada. Estou procurando aqui. Você só joga uma notícia 10 e me deixa sem chão? Juliano é o hacker mais devagar da história. Quais são aqui as causas? As possibilidades são muitas, mas a ciência ainda não descobriu uma resposta exata para essa pergunta. A endometriota pode estar relacionada à menstruação retrógrada. Que é uma menstruação mais conservadora, né? Que é... Isso, exatamente. Que ela volta no bolso. Que é quando o sangue não é totalmente eliminado durante o período menstrual e acaba migrando para órgãos... Outros órgãos pélvicos. Cara, te lembra... Estou lembrando aqui que eu estou lendo Medicina Macabra lá para trazer coisa aqui para a bandinha, né? E, cara, tem uma história. A primeira história é sobre um cara sei lá, 1600, sei lá, 1700 e alguma coisa que foi atropelado por uma carroça. Rápido. E aí... Depende da carroça também, Daniel. Às vezes você não olha para os dois lados. Sei lá, né? Não sabe como é que era, né? Você tinha cavalo? De carroça de cavalo. De carroça de cavalo. Ele é... A carroça... A carroça de coelhos. É, não é uma carroça tipo do Ben Hur, por exemplo. Mas aí o que acontece? Ele é a corte que passa por cima aqui dele e aí tem algum problema que acontece aqui. E aí o intestino... Aí ele vai para o hospital e as bolas dele, o escroto dele está de tamanho colossal. E aí ele fala o que aconteceu com esse escroto? Está com uma pele tão esticada... Cara ou saco? Com o saco. Com o saco. E aí a pele tão esticada que eles tendo que tocar com panos para administrar ali o grande escroto, o escroto saco dele, não, o saco escrotal dele, totalmente inchado e eles vão tocando porque se tocar um pouquinho já abre uma ferida tão... Enorme. Enorme que está. O que aconteceu? O intestino do cara desceu para o escroto, Daniel. Você imagina você chegar com bolas enormes e diz o que que tem? Tem bosta dentro das suas bolas. E ele sobreviveu. Em 13 dias estava bem. Mas, mano, o saco é um negócio que realmente é muito impressionante e também pode ficar. Você já viu aquela... Essa frase que eu começo... Para quem entende saco sabe do que eu estou falando. Eu já vi muito saco na minha vida, viu, Juliano? Eu tenho uma tribo, eu lembro disso na aula de biologia no primeiro ano, o professor Paiva. ele mostrou uma tribo que era... Não sei o que que tinha. Agora faz muitos anos. Faz 15 anos essa porra. Mas, tipo, tem vídeo aí do cara na tribo. O cara era líder da tribo. Ele andando com um cajado e o saco dele arrastava no chão. E a perna dele tinha que andar aqueada porque era muito grande. Eu não sei se era gigantismo ou se era algum caso assim. Mas assim, você fala, mano, como que o corpo humano consegue ficar desse tamanho? E o pessoal automaticamente entendeu que ele era especial. É. Então tinha uma parada meio, olha, ele é... E se para uma coisa comum na tribo lá, sei lá. Mas é um negócio, uma imagem horrível. Caralho. Mas o mais surpreendente é que ele sobreviveu. Conseguiram, empurrando de volta o intestino pra dentro. Depois amarraram duas cintas nele. E ele conseguiu manter os intestinos nos lugares. Mas, se ele tirasse a cinta, risco grande de voltar para o escroto. Parece que ele era chatíssimo, né? Chatíssimo. Chatíssimo. Todo lugar que ele ia, os caras falavam, esse cara é um saco. Essa dá boa, hein, mano? Pegou, pegou. Eu contei essa na esperança do Juliano Riff que eu contei uma absurda que eu nem lembro o que que era. O Juliano chorou de risco. E eu achei muito bom a explicação do Juliano. Eu falei, o Juliano gosta desse tipo de piada. Ele falou, não, é que eu acho muito engraçado o cara ter coragem de falar isso. Mas eu acho que isso é muito bom. Porque mais, tipo, que nem você vê o Bill Burr e você fala, mas eu não acredito que ele falou isso, tá ligado? Absurdo o que ele falou. Mas eu gosto quando a piada é tão nonsense que ela acaba ficando boa porque claramente não é falável, tá ligado? Uma das coisas que eu mais gosto é tipo, por exemplo, lembra uma vez que a gente foi fazer um show, você e o Bernardo num shopping São Bernardo, eu acho? De Santo André. Foi um show legal, Grelin. Tinha os influencers. É. Que inclusive eu vim dando entrevista em podcast esses tempos aí, né? E aí, beleza, o meu show não foi tão bom assim, tava esquisito, depois foi pegando o show e no final tinha um sorteio, qualquer merda, tinha que chamar as influencers lá. Sim, sim. E eu acho que essa parte foi que eu me destaquei mais porque como era um show de humor, mas não era. Era um evento, né? Era um evento, me deram o microfone na mão e aí... Isso era o apresentador, né? E eu era o apresentador e aí tinha que rolar uma parada do tipo, ah, tem que ler os ganhadores e o modelo travou. Sabia ler direito. E aí eu falei, é por isso que você é modelo, você não sabe ler dessa porra aqui e a galera, pá, se matava. Porque era um absurdo falar isso pro cara, né? Tipo assim, virou uma última parte, virou uma coisa meio séria. Exato. Cerimonial, assim. E aí eu comecei a falar uns absurdos e a galera começou a rir. Mas também, vamos combinar aí, né? Sim. O cara tava ali porque ele era simplesmente, ele tinha um público e ele era simplesmente bonito. Isso me ofende. Esse cara quase morreu. Ofende um pouco o meu desenvolvimento intelectual. Você não viu? Eu tentei de... Eu acho que eu não peguei esse vídeo. Ele tava, tipo, gravando um story num rochedo da praia. E aí ele trupica. Muito bom, Daniel. Ele trupica, tipo, ele escorrega pra trás e consegue ficar. Mano, o cara, o bicho quase... Foi por pouco. Foi por pedra, assim, ó. O cara quase morreu. Eu falei, meu Deus, você quer ter vivido com esse cara, velho? Você vê como a futilidade pode te matar? Foi, velho. Eu lembro que uma vez eu fui pro The Noite lá, tipo, acho que rodada da noite, sei lá, mesa vermelha, não sei, um desses bagulhos aí. E aí a notícia era o cara que morreu atacado por uma foca. Foi fazer a selfie e a foca... Matou ele. Ah, é? Mordido aqui, ó. Tem uma piada boa do Nuno Vianna que eu achava engraçado que ele falava que no Rio Grande do Sul um cara morreu porque a maionese tava estragada. Aí ele falou, imagina que bosta deve você chegar no céu? Porque a primeira pergunta que te fazem quando você chega no céu é você morreu do quê? E ele fala, ah, morri numa guerra. Você... Ah, sou policial, morri combatendo crime. E você... Ah, morri de maionese, churrasco, né? Foda. Imagina que morte bosta, né? Quando ele conta é bem melhor. É boa, é boa. É uma jeitão boa. É que eu não lembro a piada, mas a ideia era... Ele mudou a push line. Hã? Ele mudou a push line. Quem, eu? Não, o Nando. Qual que é? Agora ele fala Helms no final. Falta uma Helms. Não, não, é engraçado. A ideia é boa, a ideia é boa, é legal. O Nando é bom, todos sabemos que o Nando é bom. O Nando é excelente. Principalmente quando ele tá fazendo é melhor que eu. É, as piadas dele, né? Ah, tá. Não, mas essa daí realmente deve ser boa só na boca dele mesmo, porque... Não, é porque eu não sei. Tipo, faz muitos anos. A ideia é legal, dá pra entender. O cara morreu de maionese meio merda, né? Meio puta que... Mas eu não lembro mais se é esse push line. Eu lembro que teve um cara no meu bairro que morreu engasgado com um pedaço de salsicha, cara. Hum... Eu achei uma morte bem horrível. O homem é muito idiota. Bom, esse é o nome do episódio. Morreu engasgado com um pedaço de salsicha, tá bom? Era salsicha ou era linguiça? Vamos fechar, porque também já deu já. Olha, muito obrigado a você que acompanhou esse besterota aqui. Deixe seu like, segue a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri